Marca o par ordenado 6 menos 8 no referencial cartesiano. Aqui temos o referencial cartesiano. Este é o eixo horizontal, é o eixo x. O eixo vertical é o eixo y. Quando temos um par ordenado como este, está convencionado que a primeira coordenada é a coordenada x e a segunda coordenada é a coordenada y. Dizem-nos que temos uma coordenada x de 6. Coordenada x de 6. Isso significa que contamos 6 no eixo do x. Então, vamos contar 1. Vou escrever 1. Depois temos 2. Está logo ali. Depois temos 3. Depois temos 4. Depois temos 5. E, finalmente, alcançamos o 6 no eixo do x. Começamos na origem, em 00. Isto é a origem. E depois movemos 6 para a direita. É esta parte aqui. Agora, a coordenada do y é menos 8. Isto significa que movemos 8 para baixo na direção vertical. Podemos ver isto aqui. Vou apenas marcar a cada 2. É menos 1. Aqui é menos 2. Menos 3. Aqui é menos 4. Menos 5. Menos 6. Menos 7. Menos 8. Então, movemos 6 para a direita e movemos 8 para baixo. Movemos 6 para a direita e movemos para baixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É mesmo aqui. Então, isto é o ponto 6, 6, menos 8. Também podemos ver desta forma. A coordenada x é 6. Então, movemos 6 até ali. E vamos ao longo desta reta. E a coordenada do y é menos 8. E se formos ao longo desta reta, o local onde as retas se interceptam é onde está o ponto com estas coordenadas. Julgo que a maneira mais fácil de pensar nisto seria move 6 para a direita ao longo do eixo do x e depois ando ao longo do eixo do y até menos 8.